DJ W tá? Então tá, ouvi dizer que hoje vai rolar Então tá, pra que que o meu celular foi tocar? Então tá, só de pirraça agora eu vou gastar Convida todas as mercenárias que hoje eu vou bancar Sempre tô bem elegante e arrumado e cheiroso Não saio de casa com menos de 10 no bolso Investi em bitcoins e tripliquei o topo MC, empresário, milionário bem novo Essa vovô eu comprei à vista Não ponha menos de 200 na pista Elas não negam que a boneca pisca As piranhas não pensam pra roder a isca Ah, 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 tô com meu Rolex Ah, 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 dentro do triplex Ah, 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 é festa de chefe Não preciso provar nada nem pra quem me conhece Ah, 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 tô com meu Rolex Ah, 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 tô com o triplex Ah, 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 é festa de chefe Eu não preciso provar nada nem pra quem me conhece DJ W vá Então tá, ouvi dizer que hoje vai rolar Então tá, pra quem que o meu celular foi tocar Então tá, só de pirraça agora eu vou gastar Convida todas as mercenárias que hoje eu vou bancar Sempre tô bem elegante e arrumado e cheiroso Não saio de casa com menos de 10 no bolso Investi em bitcoins e tripliquei o topo MC, empresário, milionário bem novo Essa burro eu comprei à vista Não ponha menos de 200 na pista Elas não negam que a boneca pisca As piranha não tem só pra bater a isca Ah, 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 tô com meu Rolex Ah, 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 dedo do triplex Ah, 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 é festa de chefe Eu não preciso provar nada nem pra quem me conhece Ah, 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 tô com meu Rolex Ah, 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 dedo do triplex Ah, 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 é festa de chefe Eu não preciso provar nada nem pra quem me conhece E você ficaovendo conspiracy E você fica� reinforced Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, ah, ahEr Ah, 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 ah Ah Mulher Yeah Minas